Fala Chico, boa noite, tudo bem? Oi Fido Adil Só rapidinho que eu não entendo muito esse raciocínio de revendas Tipo, você já tá pagando muito barato na moto E chega a ser 10 mil como por causa da Urba Será que se eu gastar esse dinheiro agora Vale a pena eu gastar tanto dinheiro assim pra ganhar na revenda Será que isso é um ativo que vai valorizar que minha revenda vai ser até mais cara? Como é que é? Pera aí E esse raciocínio de revendas Pera aí, deixa eu voltar Só rapidinho que eu não entendo muito esse raciocínio de revendas Tipo, você já tá pagando muito barato na moto Ele fala muito embolado, gente Eu tenho dificuldade pra entender, tá? É coisa minha mesmo, pera aí O que eu disse do Pará Só rapidinho que eu não entendo muito esse raciocínio de revendas Tipo, você já tá pagando muito barato na moto E chega a ser 10 mil como por causa da Urba Será que se eu gastar esse dinheiro agora Vale a pena eu gastar tanto dinheiro assim pra ganhar na revenda Será que ser um ativo vai valorizar que minha revenda vai ser até mais cara? É meio estranho pensar em revenda Porque outra moto, não querendo não, você vende Tipo, um valor, você coloca o valor, você vende, né? Então, não consigo ver qual é a lógica por trás disso E outra, eu acho que as marcas de hoje Tem umas vezes galera do marketing assim Não atrasado assim São galera que sabe muito mais do que eu, né? Do que qualquer pessoa Mas eu acho que muita gente ainda pensa muito em era na lógica E aí acontece essa coisa de A pessoa não imaginar que Hoje no online, né? Canal e tudo As pessoas dão muito a sua opinião E meio que tem uma guerra de narrativa entre os produtos Não só moto, mas videogame, qualquer coisa A gente vê canais Que às vezes até falam que é do viés daquele produto mesmo E eu acho que muita gente na hora de lançar o produto Não imagina que vai ter gente ali procurando erro Pra desqualificar o produto Ou que vai pesar um pouco mais a mão em algum lugar Isso que eu tô falando pra segmento de qualquer De qualquer produto hoje em dia na internet Adilson, um grande beijo pra você Gostei do seu comentário Tive uma certa dificuldade pra entender no início Mas eu entendi Não faz sentido comprar um veículo pensando na revenda Na minha visão de consumidor, de usuário De pessoa que usa a moto Se eu vou comprar uma moto Eu vou usá-la Eu vou pensar em usá-la E não na revenda Porque se a gente pensa em revenda É melhor não ter Porque veículo é bem de consumo Não é um investimento É um passivo Não é um ativo A não ser que você seja um profissional das duas rodas Então, cara, quando ele é profissional das duas rodas E que ele vai girar a moto Ele vai usar por, sei lá, um ano, dois Ele pode até pensar nisso Porque é a ferramenta de trabalho dele Mas as pessoas comuns que vão lá rodar Normalmente pra se deslocar Elas têm que simplesmente pensar no uso E usar ao máximo Só que no Brasil Carro, moto Eles são considerados Patrimônio E não bens de consumo Até porque a gente paga isso Declara imposto de renda Tem imposto Então A mentalidade do brasileiro Até pela questão dos impostos É que o veículo Ele é um patrimônio E não bem de consumo Porque você vai lá Usa, troca, vende E tá tudo certo E por isso que é muito caro O veículo aqui no Brasil Porque o Estado Ele faz a gente também É É Tipo Sabe a roda do hamster? É isso O Estado faz a gente acreditar nisso Porque ele joga um monte de imposto A gente acaba tendo até que declarar isso Como patrimônio E E a roda gira E aí o que que faz? O Estado ele fomenta isso Botando imposto Atochando imposto Fazendo você acreditar que o produto É um patrimônio E não bem de consumo Você consome Você compra A indústria vai lá Enfia a faca em você A indústria vai lá Pressiona o governo Pra poder liberar O incentivo fiscal O governo vai lá Libera o incentivo fiscal Mas aumenta o imposto Pra não enxergar mais nenhum concorrente A roda gira A roda gira A loucura gira E quem é que se ferra? Quem é que se ferra na ponta? Vocês acham que é a indústria? Não é A indústria não se ferra Porque ela repassa o imposto Ela repassa Quem se ferra é o consumidor Esse é o primeiro ponto Que eu concordo contigo Eu só tô fazendo Um complemento ao seu raciocínio Que você disse que não faz sentido Também não faz Assim Esse é o sentido Mas realmente Não Quando você fala Não faz sentido Eu concordo Porque eu Quando eu compro um veículo Eu quero usar E não revender Eu não sou revendedor E o segundo ponto É quando você fala Deixa eu só pegar o ponto aqui Exato Vai ser até mais caro São galera que sabe Muito mais do que eu Do que qualquer pessoa Mas Ah tá Do marketing O segundo ponto Que você fala do marketing É exatamente isso Mas É exatamente isso Assim Da Da internet Redes sociais Todo mundo tá conectado Todo mundo opina Todo mundo rapidamente É As coisas são muito rápidas São muito efêmeras Inclusive Quando tem um lançamento É tudo muito rápido E se a empresa Que lança Ela não tem uma resposta rápida E no mesmo Na mesma Intensidade Dessa reverberação Ela se ferra Você citou muito bem A questão de videogame Hoje Mas Eu vou te falar uma coisa Se a empresa É uma empresa de marketing E tem profissionais da área Eles sabem disso Eles tem que saber disso Não tem esse negócio De digital Analógico Não existe isso Tá Existe Eu sou velho Eu tenho 45 anos Eu trabalho Eu tenho mais de 20 anos De publicidade E marketing Dei mais de 20 Eu digo pra você Eu sou da era Eu trabalhei com Mapas Trabalhei com Um software Chamado ArcView E eu trabalhava com Geolocalização Aí quando se fala Em geolocalização Vocês pensam Que é Google Maps Eu trabalhava com isso Antes do Google Maps existir Só pra vocês entenderem Como eu sou velho Relação Tecnologia E trabalho Ou seja Quando eu trabalhava Com essas coisas Nem existia Google Maps Não existia Não tinha isso Você tinha os GPS Com os mapas Mas o Google Maps Aberto pra todo mundo Fazer essas coisas Não tinha isso Celulares com GPS Não existia Não existia nem iPhone Não existia Existiam os celulares Que tinham Tela com toque Era o Palm Eram alguns celulares Específicos Caríssimos Que algumas pessoas tinham Isso mais pra frente Só pra vocês lembrarem O iPhone Ele chegou em 2007 Que houve toda essa revolução Esse é um ponto Pra vocês entenderem Então quando a gente fala Mas já existia Rede social Existia o Facebook Antes tinha o Orkut Tudo isso já existe O marketing digital Era muito incipiente Mas já existia Então garanto A vocês todos Toda empresa de marketing Sabe disso Não existe A justificativa De que Ah porque tem o analógico Tem que se justificar Não Toda empresa de marketing Sabe que tá tudo interligado Que tudo é muito rápido É efêmero A resposta tem que ser rápida Tem que estar antenada A resposta das pessoas Aos comentários As redes sociais Aí depende De cada empresa Se ela tá afim De fazer isso ou não Mas quer sabe 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 que tudo tá interconectado Agora Como é o trabalho De cada uma Eu não posso falar Eu sei que algumas Empresas Elas não fazem O seu trabalho De forma correta Tá E outras fazem E outras não querem Por exemplo Você vai lá No perfil da Honda Se você fizer Uma crítica Apontou a Honda Eles não respondem Se você fizer Um elogio Eles Muito obrigado Se você for lá No perfil da Yamaha Ou da Honda E cobrar Cadê tal moto Eles não respondem Eles não respondem Se rolar Um Comentário Por exemplo Quando lançou A Saara 300 Que o povo começou A falar A Serrara A Serrara E o povo começou A reclamar Do preço Começou A pedir Alguma resposta Da Honda A Honda Nunca Respondeu A isso Eu lembro Na época Do cabeçote Que trincava Da XRE 300 As pessoas Cobrando isso A Honda A Honda Nunca Se moveu Pra responder Nada Royal Infield Que todo mundo Foi pra cima Na época Que dava pau Na pré-ignição Lá no cabeçote No motor Da Himalaya E dava pau No motor No cabeçote O povo lá Em cima da Royal Nada A Royal Não se movia Então tem situações Que as empresas Não se movem Por uma questão De interesse deles Porque é conveniente E outras Por incompetência mesmo Eu não estou dizendo Qual é Eu estou dizendo Que existem situações Desse tipo Fum-fu-fumentor Fum-fu-fumentor Fum-fumentor Fum-fumentor Organização Se é pura gram FU 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 MENTOR, o graniza só se pulverá FU FU MENTOR, FU FU MENTOR Vem que é FU FU MENTOR 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 FU MENTOR FU MENTOR FU MENTOR